Esse é o Deus de amor Deus que se manifestou Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Antes de respirar Sopraste a vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Não, divino O impressionante e incrível Usado o amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encobrar Não posso cobrá-lo Nem merecer Mesmo assim se enterrou O impressionante Infinito O usado Amor de Deus O inimigo eu fui Mas teu amor lutou Porque ele é bom Tu não tens sido tão, tão bom Eu não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom Eu não tinha valor Eu não tinha valor Não tinha valor O que eu não tinha valor E o amor de Deus Mesmo assim se enterrou Te amo Te amo, Senhor Traz luz para sombras Escala montanhas Pra mim Amém É Amém Nas luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Ele derruba, derruba Derruba muralhas, joias mentiras pra me encontrar Nas luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, joias mentiras pra me encontrar Oh, o impressionante de que me dousa no amor de Deus Oh, o que deixa as poderes da tua, só pra me dousar Não posso encontrar-me em meu sério Mesmo assim te enterrou Oh, o impressionante infinito Ou já matou Oh, o impressionante infinito Oh, o impressionante de que me dousa no amor de Deus Oh, o impressionante de que me dousa no amor de Deus Oh, o impressionante infinito Oh, o impressionante de que me dousa no amor de Deus Você pode falar-me? Oh, o impressionante de que me dousa no amor de Deus